Os caras tão frescos, você quer ver? Tem um cara solteiro? Raiz, raiz. Raiz, solteiro. Solteiro. Aqui, o cara aqui, ó. Qual é o teu nome, velho? Wellington. Trabalho aqui, esse que tá feito, Wellington. Sim. Atleta? Caralho, mano. Que macho. Atleta de quem você faz? Voleibol. Ah, paralímpico. Voleibol sentado. Ah, você tem uma perninha de... Ô, o Léo Lins vai ser preso, gente. Vocês doidinhos que eu vá também, né? Vocês gostam, né? Voleibol sentado? Sentado. Você ganhou medalha? Muitas. Puxa, calma. O atleta é ele. Você tem as duas pernas? Você tem as duas pernas? Então, cala a boca. Tem três. Um caralho. Você já ganhou medalha? Penta campeão para americano, caralho. Puxa, calma. Puxa, calma. Aquilo caralho. Isso sim é uma cantada do caralho, velho. Quem não quer dar para um cara desse, meu irmão? Sou pentacampeão, que sim, só assim. Não, sim, tudo bem, mas... Joga sentado. Voleibol. Caralho do céu. Mas é que é sentado. Eu quero ir desmerecer a medalha do rapaz, olha, velho. Porra, eu sou ruim no vôlei, até em pé. Porra, em pé eu sou péssimo, mano. Mas que legal, solteiro faz tempo, querido? Solteiro faz tempo? Era casado ou estava namorando? Casado? As mulheres não respeitam campeão olímpico. O que que o sistema não é o casamento? Tu ou ela? O pandemia. O pandemia? Ai... Não estava viajando. Se acalme. O rapaz, repita campeão do mundo de medalhas. Você nunca ganhou nenhuma bolinha de gude. Ele tem cara que não sabe jogar sinuca. Sabe nada, rapaz. Mas o que que... Separou e fodeu. Estão de boa? Você e ela estão de boa? Não. Não pode ficar de boa, não. Terminaram numa boa, sim? Não muito. Ela levou outras coisas? Levou outras coisas? Ela é uma mulher filha da puta. Vocês querem que eu pergunte, né? Vocês querem que eu pergunte? Vocês são os filha da puta. Vocês são os filha da puta. Ela não levou a perna, né? Não? O Hélio, o senhor ofendeu com a piada? O senhor ofendeu com essa piada? Pessoal, talvez eu bote esse vídeo no YouTube. O Hélio está aqui na boa. Cinco medalha do mundo, viu? Seu chupa-pomba. Aí separou. E aí ela levou outras coisas, tudo. Levou aí fora. Eu me separei também, cara. Ela tentou te matar, não? Minhas vezes me odeiam, minhas vezes. Elas me odeiam. Elas tentaram me matar. Eu tomei duas facadas, assim. Mas na camisa. Porque eu, ao contrário do seu, eu corri. Desculpa, Wesley. Aqui está na, né? Merda. A perna sai e bota de novo, né? Não, aí você é bom numa briga de barro. Tu bebe, não? Essa atleta? Bebe pra caralho, mas tu já está competindo ainda? E bebe. Aí, ó. Atleta raiz. Porra, raiz sim, mano. Isso numa briga de barro, isso é essencial, caralho. Você está numa briga de barro, você está com o Hélio. Estou tomando uma com o Hélio. Fala, Hélio, deixa tua perna aí. O Hélio dá a perna, não sei se é só um pouquinho. Bota a perna no Hélio. Corre que nós vamos apanhar. Minha zeice, ele está me matando, minha zeice. Teve uma, a véia, fui casado com a véia. Ela esquentou o óleo no fogão para botar em meu ouvido. Tu acredita numa desgraça dessa? Ela disse, o que é que eu fiz? Nada! Fui jogar um vôlei. Cheguei em casa, bebe sem medalha. Ela esquentou o óleo. E aí eu dormi no baby, ela com funilzinho. Um funil, a bicha era psicopata. Se você dormir, ela com caninha assim, e eu aqui. Se você dormir, eu vou fritar seu cérebro. Imagina, que filha da puta, cara. As mulheres ali, boa ideia, boa ideia. Mas depois você parou. Você já comeu alguém, Wellington? Claro, porra. Eu gostei disso aí. Porra! É disso que eu estou falando, rapaz. Mas já pegou raiva da ex? Não, tem que pegar raiva, Wellington. Tem que pegar ódio. Tem que pegar ódio da ex. Eu não gosto de casal. Quem fala, ah, terminar, mas não é boa. Não tem que ser amigo de ex. Tem que odiar. Eu gosto quando a mulher sai correndo no meio da rua, com fogão, duas bocas na cabeça. Com aquele fogareiro, duas bocas, ela gritando. Esse fogão é meu. Você não vai cozinhar pra puta aqui, não. Isso é legal, viu? Ou no caso do Wellington, a mulher pega a perna e fala, vai tomar no cu, a perna é minha. Estamos em paz, não, Wellington? Deus abençoe. Deus abençoe.